Você me tirava. Toma! Tome! Eu acho que minha tia não boa. E cada cartãozinho desse é R$10. Opa! R$100,00, tome. Mais R$100,00? R$100,00. R$150,00. Você tá fazendo esse cartão? Do que, do que? Meu, a bênção de gretla. Pera aí, Camila. Ai, meu Deus! Foi legal. Tá aí, eu peguei. Não, não vem com o lixão do meu lado, não. Peraí! Peraí, perdão! Peraí, um pouquinho, tá? Peraí, um pouquinho, tá? Ah, esse! Eu tô pulando! Aí, Camila! Peraí, Camila! Não sei se eu não, né? E aqui, rapaz? E aqui? O que foi? Tá pulando? Tá pulando! Tá pulando! Tá pulando! Tá pulando! Tá pulando! Tá pulando! Vai ganhar o filme de Consolação! Ô! Ô! Peraí, gente! Meu amigo secreto! Peraí, gente! Peraí, gente! Que é o meu amigo secreto! A cara dele! Peraí! Tinha que filmar mesmo! Eu vou querer, moza! Eu vou trocar essa coisa! Pra conseguir um jogo de leitão! É, também, também! É! É! O que é o seu trabalho? É! É! Olha o soquinho lá, Camila! Eu não sei! Olha Camila! O que é o meu presente de Natal? Porque tem um comprimento no presente de Natal! O seu 10, na hora do presente! O que é o meu Natal? O que é o meu Natal? Ah! Não lembrava! O seu 10 vai! O seu 10 vai! O seu 10! O seu 10 não é o seu presente! É, não é? Olha a cara dele! Olha a cara dele! Ele tava amarelo! UERUUU Que bom! Que bom! A gente tem que comprar um conjunto. Ele não tá melhorando a cara dele. A outra parte. Tem que ter presente de Natal, de aniversário... O presente de Natal é o negócio de comprar chá. Eu vou dar um negócio pra você e eu vou dar um negócio pro aniversário. Eu vou dar um negócio pro aniversário pro aniversário. Entendeu? Entendeu? Ele tá nervoso. Ele tá... Mas, nossa, hein? O cara da loja de novo, se ele não quiser vermelha, que é pra levar a cadena preta, ele troca o que ele quer vermelha. Eu acho que eu tô mágica. Não, não. É sério. É assim. Bombeiro. Deixa eu falar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente achou que não ia servir. A gente achou que não ia servir. Tremenda... Tremenda de guai? É. Tremenda de guai? Tremenda de guai? É. Tremenda de guai? É. O Bruno. É? O Bruno? O Bruno. E você sabe que depois do Natal ou do Ano Novo tem uma das promoções ótimas. É depois do Ano Novo. É. E aí, ó, vai entrar gente desgraçado, já entra um ar, já entra um ar, já entra. Agora você tinha que pegar aqui a bunda. E aí, ó, vai entrar gente desgraçado, já entra um ar, já entra um ar, já entra um ar. E aí, você faz imagino o tênis junto ou como que é que é? Aéééé! Ótimo! Agora, gente. Obrigada. 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 O Hobbit. Só para me enganar. A voz do Conello. Ai, ai, ai. Os doces de mim. Ai, eu gosto de sorrir com o Conello. Calma. Calma. Calma, eu te amo. Ai, ai. Mas, tirando, eu abro. Tá filmando, né? Olha o Cristiano, olha o foco do Cristiano. Só um bagaço, Cristiano. Pegou? Eita! Que sapatinho que comprou lá. É, na minha bolsa. O quê? Que sapatinho junto. Olha, e a pessoa foca com a pontufinha. Você já tá tirando os amigos aqui, né? Ela pediu, né? Não achei bem o dia, mas quebrou agora. Ó, é gordão, hein? Gosto de mulher. Olha, sabe? Faz uma avançada. Bonita. Como sabe? Nossa, Samuel. Ela toma. Parece da que você usa. Quem? Olha essa mãe. Ele usa em casa. É linda. Branca, não acha branca nem ferrada. Bonita. Caso do Rebeão, né? Bonita. Muito linda. Como é que faz pra parar agora, Bebe? Navar a louça, hein? Toma, eu tô com a louça. Onde que para aqui? Isso aqui também é dela. Eu sei. É um cartão, né? É um cartão, né? É um cartão, né? Vai sair meus dedinhos em algumas partes, tá? É um cartão. E aí